Eu estou aqui no Santuário de Santa Rita de Cássia em Lunardelli, mas desta vez por um motivo especial. Eu vim para te contar uma novidade. O Santuário vai receber uma relíquia de sua padroeira Santa Rita de Cássia. Uma relíquia de primeiro grau. Você vai acompanhar nessa matéria como estão os preparativos para esse dia e o que é uma relíquia de primeiro grau. Vamos acompanhar? Vostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensinas-me lição de vida, sofrer a mar levando a cruz. Este local em que hoje se encontra a esquife com o corpo de Santa Rita, que é uma réplica do corpo que está em Cássia, na Itália, será construída uma capela em que será depositada a relíquia, que é um pedaço do osso da Santa. Uma relíquia de primeiro grau como essa, que virá para o Santuário, é algo que fez parte do próprio corpo de um santo, como ossos, unhas, cabelo, sangue e outros. Entre os grandes amores, entre os casais haja união. Dá-nos o Deus, Jesus querido, pra que possamos caminhar, E abraçando a nossa cruz, também possamos nos salvar Postiça rosa preferida Que alegria! E esse dia vai ser no dia 26 de março, às duas horas da tarde Uma santa missa presidida por Dom Carlos José, bispo de Ocesano Venha, traga sua família, faça sua caravana Venha prestigiar esse dia de bênçãos e de graças Com essa presença física de Santa Rita de Cássia no meio de nós Ó Santa Rita de Jesus Ensina as minissão de vida Sofrer a mal Levando a cruz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL